Acho que eu vou só no trabiju, sabe? Eu cansei! Aí, ó! Chegou a Rose! Aqui dentro, Turma Rose! Vai, vai, vai! Você não tá com uma puxada aí? Você não tem uma puxada aí? Puxada! Tá puxada! Aí! Eu tava com a mãozinha! Eu tava com a mãozinha! Olha o Tomé! Uhul! Nas trilhas! Aqui de Barreiro! Uhul! A galera já tá aqui! Esse é o outro! Não vamos? Não, mas o pessoal de trás! Não tem ninguém atrás! Esse aí é o outro! O Tomé não tá com a gente! Só a Vanessa! Olha o Tomé tá com o outro! O terceiro pedal! Hã? Tem que ter esse pedal! O Tomé é com a turma dele! Hã? É! Aqui do lado da frente! A gente tava pro lado do pneu lá! Hã? A churinha vai pro mostrar! Tá ali na proteção! Vira um carro ali! A da senhora! Vai rolar a moto aqui! A moto é desligada! É verdade! E agora? Ele mandou a comida para morar ali no Capitão Mó Onde é? Ah, tá Ah, ele tá aí E chega hoje ou amanhã Ah, se ele não tá aí Vou mandar uma mensagem bacana pra ele Eu nem eu, quem? Quem, eu? Não, eu Ah, eu também não gosto É, mas assim, animado tem que ser como construir um mês levantado, né? Ah, tá Uma gentileza Ele sempre faz isso daí Você faz? É, assim, em barzinho, né? Ele é animado É, ele curte muito a rota, né? Curte Com cada 50 anos Curte É É Cai É Tá chegando Tá chegando? Foi Você viu? Lida É Certo A minha tá nova Cuidado Cuidado Ó, olha o incêndio O fogo também dá Não contribui, né? Mas parece que pra cá pegou fogo feio, hein? Acho que terça ou quarta-feira Eu vi na televisão Ah, foi? Foi por aí, ó Nesses eucalipto aí E lambeu o fogo brabo aí Ela tá em sua cidade já? Não sei Acho que não Mas é menino Qualquer Clique Acho É É É É É É É É Ih, agora ele vai entrar no curo E agora? Não é esse Farol Pede Eu vou comprar Ah, tá Não é? Eu tô com esse óculos amarelo Parece que não tá Tadrinha, pode usar o começo pra curar vocês Não tá É verdade? É verdade Eu não acredito mais em você, porque você ficou me defamando Ah É É É Cadê a Sandrinha? A Sandrinha? É É Um Zig Zag Obrigado.